Ah, poxa, não vou gravar, que droga? Fala aí galera, tudo bem, tô oficial? Aqui é o Ramon, tá trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve no canal, e hoje gente, vou jogar, mas deve estar aqui com os caos, tá ligado? Então bora lá, vamos fazer já um gerador de predinho aqui, tá? Os caos, que é dos caos não, mas é verdade aqui gente, é os dois blocos, tá ligado? Então os dois blocos, quem não conhece, é uma ilha que você quer fazer, tá ligado? E aí tem também uma ilha de areia. Então os dois blocos, antes de você fazer, ó, vamos fazer uma gerador de predinho, depois vamos pegar uma árvore, tá ligado? Ó, deixa eu colocar aqui, pode pegar aqui outra árvore, vamos pegar aqui, deixa eu botar um dentinho. Tá gente, isso aqui não foi o lápico que eu fiz, tá ligado? Eu vou deixar o meu mundo molde, né? Isso aqui no vídeo, o que ele está lá. E o nome do aplicativo que eu fiz, tá ligado? Um aplicativo muito bom, pra você instalar moldes e águas. Eu já dei a trazer aqui pro canal, eu acho, com esse aplicativo. Então bora lá. Deixa eu quebrar essas abertinhas e outras, uma sépia aqui pra gente fazer uma sépia. Cadê a sépia? Tá, eu tenho uma madeira aqui, eu vou tirar essa, eu vou tirar o balde pra mim, pra não cair lá, pra aqui, ó, fazer, eu vou ficar aqui, ó. Aqui, agora a gente vai fazer, a gente não pode, você não pode cair assim, a gente vai fazer um suíter. Eu vou fazer isso. Ah, esqueci o que eu esqueci de fazer, cara. Gelo, pra cair com a água, e quebra isso. Ó, gente, sabe o que eu esqueci de fazer, cara? É fazer um pequeno trabalho. Vou fazer longe da lá, senão a lava vai queimar na coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer aqui uma picadinha. 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 E pronto. Ó. Bora quebrar esse jeito aqui, que a gente vai me dar uma saída. Vamos ver o que tem lá no outro. Vamos ver o que tem lá no outro. É sério, gente, eu não fiz lá pra... Foi o... É um adulto, cara. Tá ligado, velho? É um adulto. É um adulto, gente, tá ligado? Bora ver o que tá vendo aqui, ó. Fazer... Ah, não. Ah, já foi... Ó, já ganhei. Foi isso aqui. Bora já fazer aqui um cravetinho, fazer uma picada de prédio. Uma picada de prédio. E já vai fazer esse picadinho pra quebrar mais rápido. E agora vamos tirar essa picada de madeira aqui. E agora a gente não precisa mais de madeira mesmo, carinho. Pra fazer muitos títicos. Essa coisa aqui, ó. Pronto. 28. Tá bom. A gente não precisa cair não, hein. Agora a gente... É, esse aqui é... Eu vou fazer mais sério dessa aqui, tá ligado? Essa aqui é a parte 1, tá ligado? É a parte 1. Bora lá. Fazendo aqui. Ai, cara. Aqui. Ah, eu vou fazer mais lá, gente. As lágrimas são boas. Aqui. Já... Doze lágrimas. Cadê a... Aqui. Bora fazer se a gente consegue, né? Ai. Opa. Vou usar mais... Esse aqui, ó. Coz de gelagem. A gente encaixa aqui em cima e a gente não cai, tá ligado? Mas é uma animação de Minecraft, sim. Ou você... Modinho de Minecraft. Tá muito perto eu. Não tá muito longe, véi. Tá muito longe. Bora fazer aqui mais uma coisa. Troca. Vou pegar mais uns mais três aqui. Vou pegar mais uns aqui, ó. Vou fazer mais uma lá, gente. Olha, é três de três. Então aqui eu vou pegar... Tô com mais dois. Ai, errei. Eu toquei na lava! Tô de novo na lava. Tô de novo na lava. Boa. Vou fazer mais três. Vou computando aqui que eu não sei como que é uma. Duas. E é o... Duas. E é o... Nove. Ai, tô tendo... Tô tendo... Tô tendo... Tô tendo... Bora lá fazer aqui... Não sei... Mais lagens. Dezoito lagens. Tô tendo a ponte que eu fiz só isso, cara. Agora eu vejo que eu vou conseguir fazer, cara. Mas deixa aqui. Já deixa nos comentários aqui o que você mais que eu traço aqui no canal, tá ligado? Tô tendo aqui no J10. Isso é do meu pai, é verdade. Né? Vai ter que estar minimizmente chique. E tô com uma madeira aqui. Ó, você tá com cinco lagens. Se cinco lagens, agora você vai dar certo. Não tem como eu vou desprezar essas lagens. Tá pronto já? Tá muito perto, velho. Quase. Serturagem, quase. Só pode ter que ter como cuidar pra não cair aqui. E também não fica com fome. Sim, só fica desprezado esse linho, velho. Ó, eu vim pegar seis, gente. Isso, vim. Vou pegar seis. Já vai tanto tempo pra gente pegar, eu acho. Não, tá ligado. Ó, o que é isso, lava? A lava tá jogando tudo aqui, eu vou ficar assim. Pronto. Isso aqui é o melhor. É, eu não tô indo na lava. Ai, não. Não, não, não. Quase morri. Nossa, ele ficou com o coração. Nossa, o braço ficou com as quebrei ali, cara. Que medo, gente. Não, não, não. Não, 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 não. Eu não consigo ficar aqui. Bom, vou aqui correr. Estamos com o maior, cara. Não posso chegar ali, gente. Isso aí, gente. Não vai dar pra chegar, não. Isso aí é muito pouco. Isso aí é quase, gente. Ó, três. Dois. Um. Aqui acabou. Olha isso aqui, cara. Eu já jogou uma preda. Uma preda. Um baú. No madeiro, um baú. Pronto, velho. Gente, não fui nada, gente. Eu fiz tudo isso. Não fiz nada. Eu fiz tudo isso já, gente. Eu acho que começou a parecer mostros. Eu vou te dar pra me amentar a minha ilha, velho. Mas eu quero ver o que tem naquele baú. Ai, gente. Eu tô com medo aqui. Gente, perdi e morri aqui na primeira aventura. Quase, quase, quase. Eu percebi, velho. Que não pode ser esse tomadinho aqui. Eu tô com as minhas aí. Eu vou fazer só mais uma manajinha aqui. Ai, não travou o Minecraft. Isso não travou. Mais ceisinha de novo. Agora vai. Só sobrou mais uma pedrinha e barulho de ceisinha. Tem um creeper. Isso aqui é creeper. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso. Ufa. Eu tô com as podinhas. Eu tô com as podinhas. Eu tô com as podinhas. Não, não. Eu tô com as podinhas, gente. Quase, quase, na minha alagem. Qual pode voltar, gente? Volta. Você vai quebrar a minha. Faz uma pequena. Matem. Eu matem, gente. O superveio. Parece que tem essa alagem. Tô vendo que eu tô com as podinhas. Isso. Peguei um pouco desse negócio. Ai, eu consigo ir, velho. Tô com medo, velho. Parece uma alfotra ali, cara. Tem um bispo aqui. Não, mentira que eu não vou conseguir. Ah, tá. Ufa. Tô chegando a cair. Nossa, tô chegando a ajudar, gente. Tô ajudadinha. Vamos ver. Um mais uma. Se eu conseguir pular. Se eu conseguir pular. Só mais um pouquinho aqui, ó. É. Deixa eu jogar aqui. Não caiu. Pula. Quase cair. Eita. Já vai estar parecendo um inédito. Só fazer um chiqueirinho. Eu percebi que eu nem vi, cara. Que eu tive três teus aqui no meu inventário. Ó, a gente vai conhecer essa ponte aqui que eu fiz de errado. Agora sim, né? Que nem vi se eu tiver ruim. Pronto, gente. Agora sim. Eu vou fazer uma ponte de relatório. Olha que as teus aqui. Eu percebi que eu posso aumentar minha ilha. Olha que as teus aqui que as teus aqui fazem. Ah, não. Eu vou mostrar uma ponte de madeira, né? Que droga. Ó, eu tenho que ver se vai vir uma sepere. Eu vou mostrar uma ponte. Ó, eu vou vir sepere. Ó, eu vou mostrar uma. Eu também não quebrei minha ilha. Eu também sou ponte, cara. Eu fiz. Tá barulhado lá, gente? Ó, já pintei uma obra. Vamos ver se sair, eu vou crescer. Eu tô quebando, gente. Eu vou vir uma sepere. Que uma maçã aí, pô? Eu já tenho comida. Ó, gente, eu tenho comida, então. Eu acho que é muito bom. Mas, pelo menos, eu quero mais comida, velho. Cadê a comida? Tudo que eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver direito, não, tá ligado? Você quer tomar ponte aqui em cima? É. Ó, eu vou mostrar um osso aqui, ó. O osso eu posso fazer o quê? Aqui, ó. Pronto. Eu já vou conseguir. Aê! Que madeira! Eu perdi toda uma sede, gente E agora, véi? É porque já tem uma armadura aqui Eu perdi também Eu perdi, gente Olha que louco Que droga, gente O que eu posso fazer? Agora eu posso fazer o que? Eu posso fazer mais séptimo Ah, eu não posso fazer aqui Talvez eu tenha mais séptimo Mas eu não ganhei séptimo Que mais séptimo? Boa Eu vou demorar mil anos Eu vou fazer aqui Eu quero coisa de eu só cair, véi Eu quero que eu caí de novo, cara Eu quero que eu peguei a madeira, véi Eu quero que eu sou cachado Deixa eu saber Ó Eu gostei nele aqui Eu não caí, véi Eu não caí e fiquei muito Eu não gostei de cair, não Esse aqui também, ó Tô metendo tudo Opa O que é isso, cara? Que medo Agora sim, véi É logo, véi Tá, gente Eu tô com medo Pra não perder e morrer É, gente O vídeo fica por aqui Espero que vocês gostaram E não esquece de deixar seu like Se inscrever se fosse um vídeo Que isso vai ajudar meu canal muito, cara E é isso, cara Tchau, falou E fui